DJ Persivista desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo Esse bicho está desconsiderando o nego, esse bicho está desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo, o nego é cabeça de gelo Acende um pra nós fumar, acende um pra relaxar